Qual a área que você deveria se especializar? Isso aí não é muito difícil de vocês descobrirem qual a área, basta vocês analisarem um pouco como é que está o mercado. E a área que eu acho que ninguém está olhando, eu vou falar o setor e depois vou falar a área de tecnologia dentro dela, tá? Que é uma área que todo mundo deveria estar botando um pezinho ali para se especializar. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar teu like, deixar teu comentário e compartilhar esse vídeo, né? Para ajudar o canal aí. Poucas pessoas se inscrevem. E aqui muita gente, muita coisa que as pessoas vendem em cursos, eu dou para vocês aqui de graça. Essa informação, principalmente, que é a minha área, eu poderia estar botando no curso aí e vendendo para vocês muito facilmente. Que é a minha área de especialização. Então, pessoal, qual é a área que eu estou falando? Obviamente que é a área militar, mas eu não estou falando aqui de você se tornar um soldado. Não tem nada disso. Se você quiser, você pode, né? Mas eu estou falando aqui de tecnologia voltada ao mundo militar. E com todo esse problema que a gente está vendo aí de conflitos, de armas intercontinentais, nucleares, qual é o que é em tecnologias que vocês acham que a gente deveria olhar. Bem, vou resumir para vocês aqui. Conectividade, porque a gente precisa manter a conectividade entre os equipamentos durante um conflito. Não sei se vocês sabem hoje, mas nem tudo. Para vocês observarem, boa parte, na verdade, não é controlada por uma pessoa no local, sim remotamente. Então, você manter a conectividade nos campos de conflitos. Eu estou evitando falar algumas palavras aqui, vocês sabem por quê, né, pessoal? Porque o YouTube não gosta. Mas você manter a conectividade é essencial. Tanto para a parte de comunicação, de operação, de avanço, recuo, tomada de decisão, ataque e defesa. Então, a conectividade aí, tudo que envolve 5G, 4G também, Wi-Fi, conexão via satélite, né, dos vários modelos aí, isso é importantíssimo. Já falo de redes, né, já falo de redes, no geral. Isso é importante. Só que vai um pouquinho mais além. Estratégias para que você mantenha a conectividade. Por exemplo, ter um ponto de conexão num drone para cobrir uma maior área, ou então em carros, pequenos carrinhos, né, motorizados e guiados para poder expandir o raio de conexão em áreas remotas, em áreas difíceis, acesso. Isso é essencial, tá? Essencial mesmo. Então, quando a gente está falando de tudo isso, também a gente está falando de quê? De IoT. Esses dispositivos, que vão ter alguma tecnologia embarcada ali, seja para a taxa, seja para a defesa, seja para a conectividade, como eu falei, eles também precisam ser controlados, ou seja, você precisa saber ter os dados dele. E quais são esses dados? Pode ser, pera, passar aqui, dados de de campo, para você saber aonde tem um campo minado, aonde não tem, para você saber como é a geografia do local, para que ele possa identificar objetos, para que ele possa identificar, é melhor passar o carro aqui, pessoal, que é difícil. Aqui posso identificar objetos, pessoas, né? E enviar esses dados, que a gente chama de telemetria, de temperatura também. Enfim, com esses dados, os centros operacionais podem tomar decisões, e eles são importantíssimos, e estão ligados. Isso já entra na minha parte de especialização, que é de IoT, e aí você tem ferramentas como a Microsoft, o Azure IoT Hub, ou também o Things Board, que é uma outra ferramenta. Tem outras também aí, para esses usos mais profissionais. Então, quando a gente foi nessa área de segurança, aí na área militar, você de cara, já tem esses dois, esses dois tipos de, de áreas de tecnologia. Mas tem mais, você está com tudo conectado, você está com tudo, enviando os dados, correto, e que você, já consegue ter aquele monte de dados, agora você precisa processar. Então, você vai precisar de um engenheiro de dados, para que possa capturar e armazenar esses dados, de forma persistida, esses dados de forma correta, com boas estratégias, dependendo da quantidade, fluxo e frequência, no caso, da frequência desses dados. Então, tem a figura do Data Engineering. Além disso, ainda é preciso a figura do analista de dados, que é o cara que vai usar esses dados aí, fazer apresentações rápidas, fazer limpeza de dataset, identificando outliers, então, o Data Analyst, ele ainda também é muito necessário, e obviamente, você vai precisar daquele cara que já domina aí, a parte científica, o cientista de dados, que vai trabalhar com modelos de Machine Learning, desenvolver novos modelos, seja para identificação, identificação facial, de movimentos, predição de movimentos no campo. Imagina, eu estou falando aqui, chugo chutando, está clavindo na minha cabeça, mas tudo isso é necessário. Só um exemplo, você está vendo um tanque de guerra, seguindo o percurso, você não sabe ainda o que ele está fazendo, qual é a ação que ele vai tomar, mas baseado no estudo de vários movimentos, mais um carro aqui, espera passar, o carro passar. Baseado no comportamento da tropa inimiga, você consegue pensar num padrão, aí você pode também estudar táticas de conflito, estou evitando aquela palavra com G, tá pessoal? Então você consegue ter alguma predição, uma certa probabilidade de qual vai ser o movimento que o seu adversário está fazendo, e assim você alinhar melhor suas tropas de defesa, os seus recursos de defesa. Então, eu estou passando para vocês só um pouco de como essa área vai crescer ainda, infelizmente. Por mais que esses conflitos se resolvam agora com a eleição do campo, tem essa possibilidade, nós temos duas possibilidades, uma de se escalar ainda mais e outra de se resolver. Mas por mais que se resolva, os países não vão deixar de investir na área militar, eles vão investir mais, porque já perceberam que tanto um lado quanto o outro estão usando bastante tecnologia e que tem sido bem eficaz. Então, a tendência é que se investam mais e mais ainda em tecnologias no mundo militar. e aí eu acredito o governo, eles vão deixar de atuar só com pessoas internas e vão expandir isso ainda mais para consultorias, para outras empresas. Não tenha dúvida disso. Vão recrutar, vamos dizer assim, muitos profissionais para essa área. E aí você pode te falar, mas eu não quero trabalhar com isso, com conflitos e tal. Eu entendo, pessoal, e eu mesmo não sei se ia querer trabalhar nesse setor, mas eu estou aqui para falar para vocês para que direção o mercado está indo e o que eu acredito que vai ir. E aí cabe vocês tomarem a decisão se vocês querem aproveitar essa oportunidade ou não ou explorar outro tipo de oportunidade. Sobre questão de resiliência, de tolerância a falhas, vamos lá falar um pouquinho de cloud, mas a estratégia não está só relacionada a cloud, imagina o cenário seguinte, imagina o cenário, você tem seu data center, seu data center ele é atacado e perde comunicação. Toda aquela infraestrutura de IoT, data science, tudo mais, se perdeu. Você perdeu o conflito. Obviamente que não é assim hoje, então a gente vem um pouco do modelo cloud, que pode ser feito em um premise também, que é a distribuição dos seus recursos tecnológicos em vários tipos de pontos ao longo do país, ao longo da cidade. Para caso um desses pontos seja atacado aí, os outros consigam manter a operação sem downtime. Aí quando a gente fala de cloud, a gente está falando de availability zonas, zonas de viabilidade que vão te dar essa redundância. Mas, principalmente, quando a gente está falando do mundo militar, tem uma preocupação muito grande com ataque. Então, muita coisa é feita de forma, vamos dizer assim, offline. Imagina que você tem ali, eu vou resumir aqui, não se chama jump box, mas para que vocês entendam o conceito, vocês têm uma jump box que tem a conexão com a internet, pode ser também um downstream, um gateway, imagina, pode ser cada um usou o nome, aquelas máquinas que vão sair para a internet e depois dessas máquinas vocês vão ter firewalls e vocês vão ter a infraestrutura local que muitas das vezes não tem acesso com a internet. ela é totalmente fechada e você tem uma rede privada ali fazendo comunicação entre si e aí você precisa de muito conhecimento em Linux, redes, firewalls, segurança, ciber security no caso, containerização, escalonamento com Kubernetes, imagina que essa estrutura você vai ter ali os masters, vários masters e vários workers então você precisa desse conhecimento para manter essa estrutura toda de pé e aí novamente a gente está falando de quê? Do DevOps. esse cara ele vai continuar sendo muito requisitado só que com tecnologias adicionais o DevOps ele vai precisar saber um pouco mais ainda ele vai precisar fazer uma integração forte com data engineering porque os dados são muito importantes entender algumas coisas de persistência de dados estratégias de persistência de dados a figura do DevSecOps ela vai se destacar ainda mais como já vem se destacando a figura do arquiteto é importantíssima porque ele que vai desenhar as estratégias de tolerância a falhas de disaster recovery esse cara vai ficar responsável por manter eu acredito que em casos militares não seja nenhum um arquiteto mas seja uma comissão de arquitetos provavelmente para desenhar a melhor arquitetura para suportar desastres caso de perca total de uma arquitetura e também de em casos extremos como restaurar toda a operação então são nessas áreas de tecnologia que eu acredito que vai ficar muito forte e a parte do desenvolvimento é cara isso para mim é um pouco nebuloso ainda tá a parte da equipa de desenvolvimento mas eu acho que linguagens aí como C C++ Java C Sharp são linguagens mais consolidadas no mundo enterprise elas tendem a crescer e crescer muito a parte do front-end eu sinceramente não tenho tanta certeza mas eu acho que tudo que é mais relacionado a visualização dos dados tende a crescer e crescer muito crescer bastante mesmo que aí você tem por exemplo o Power BI então pense nessas áreas de tecnologia como IoT como também visualização de dados data engineering todas essas áreas vão estar bem alta olhem para isso e uma uma dica extra aqui final para vocês é não foquem só em tecnologia tá muitos profissionais aí focar não que eu tenho que ser muito bom em cloud tem que ser muito bom em Kubernetes ou Kubernetes como algumas pessoas falam tem que ser muito bom em arquitetura cara isso é importante mas todo esse conhecimento tecnológico vocês precisam usar ele para ser aplicado a um modelo de negócio para ser aplicado a um case de negócios seja ele da área militar seja da área de e-commerce seja da indústria seja de qualquer coisa então o que eu estou querendo dizer para vocês é aprendam também sobre o segmento dos negócios como que funciona o e-commerce como que funciona a tecnologia dentro da área militar por exemplo quais são os desafios as facilidades a burocracia enfim tudo isso é preciso ser compreendido porque isso vai mudar a forma que você trabalha como eu falei por exemplo de ambientes totalmente offline e vai por mim quando o ambiente é totalmente offline a coisa muda de figura o seu conhecimento sobre sistemas operacionais sobre redes conectividade ele tem que ser mais profundo porque você vai trabalhar em ambientes que você não está acostumado e que você vai precisar resolver problemas que você não teria quando esse ambiente não é offline então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa teu like compartilha com teus amigos e principalmente comenta se você já está olhando para essas mudanças de mercado está investindo nessas áreas do mercado para que vocês possam lá na frente colher os louros esse lá na frente não é muito lá na frente eu acho que em um ano aí já a gente vai começar a ver isso nitidamente essas oportunidades comenta aqui fala para mim qual o tipo de assunto que vocês querem que eu traga eu sou um cara bem ligado em tecnologia mas também sou bem ligado em política geopolítica gosto bastante desse tema hoje eu não acredito muito em política eu sou bem sincero estou bem desesperançoso com política e deixei de lado mas eu ainda é parte econômica da política eu analiso bastante porque isso sim impacta a nossa vida as besteiras que os governantes fazem impactam muito a nossa vida então conta para mim o que é o assunto que vocês querem que eu traga aqui para vocês estou compartilhando mais de 15 anos de experiência no Brasil na Europa alguma coisa dos Estados Unidos também bem pouco mas alguma coisa que eu tenho conhecimento já trabalhei também com nem tão pouco assim pois já trabalhei bastante com empresas americanas então conta para mim e até o próximo vídeo até mais pessoal tchau 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 tchau